Graça e paz amados de Deus, olha nós aí, você está no meu, no nosso Ponte Teológico, estamos aí para mais um review aí dessa obra, né? Chegou para mim no início da semana, mas como eu estava viajando, voltamos ontem e nós estamos aí para mais um review, né? A História da Filosofia e Teologia Ocidental do John Framing, editora Vida Nova, esse calhamaço sensacional com mais de, sabe quantas páginas? Mais de mil páginas, pessoal, vamos ver aqui exatamente a quantidade, 1178 páginas, certo? Pois é, John Framing, a História da Filosofia e Teologia Ocidental, fica comigo até o final deste vídeo, estaremos fazendo review para você que não me conhece, Sou pastão da São Porto, estou aqui no meu escritório, na minha biblioteca, né? Mostrando para você esta obra, seja bem-vindo, Se não é inscrito no canal, se inscreve aí no nosso canal, ative o sininho da notificação, dê seu like, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupinhos, nas redes sociais para você ajudar o canal a crescer para a glória de Deus, tá certo? Nós vamos mostrar, olha só o calhamaço, rapaz, olha só o calhamaço, pois é, calhamaço sensacional. E você quer estudar teologia, cara? Pois é, aqui na descrição do canal tem o link da Faculdade Teológica Internacional das Assembléias de Deus, Teologia de Viagem Pentecostal, cursos básicos, médio, bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado, em teologia totalmente EAD, você não vai pagar mensalidade, pagamento único, você paga uma só e você recebe todo o material, totalmente EAD, vai receber o certificado, vai receber aí o histórico, tudo com um monte de figurino, tudo bonitinho, um curso que já está há mais de 10 anos no mercado, você adquirindo este curso, você vai estar abençoando, através do nosso link, claro, né? Você vai estar abençoando o nosso canal, tá certo? Então, vai estudar, meu amigo, meu irmão. Muito bem, vamos mostrar logo o sumário, vamos ao que interessa, vamos diretamente ao sumário. Então, temos aqui o sumário que vai tratar esta obra sensacional, cara, não adianta. Teologia e filosofia, elas são disciplinas que andam de mãos dadas, tá entendendo? Lá de bolso analítico, apresentação, prefácio, abreviações. Eu já comecei a ler, recebi, no início dessa semana, já comecei a ler, já estou aqui no capítulo 1º. Filosofia Bíblia, filosofia grego, capítulo 2, filosofia cristã antiga, filosofia medieval, pensamento da primeira modernidade, teologia do iluminismo, 7, cantes e os sucessores, capítulo 8, teologia do século XIX, capítulo 9, Nietzsche, programatismo, fenomenologia e o existencialismo, 10, teologia liberal do século XX, parte 1, 11, teologia liberal do século XX, parte 2, capítulo 12, filosofia da linguagem no século XX, 13, filosofia cristã contemporânea, e ainda tem muita coisa aqui, apêndice, apêndice A, certeza, apêndice B, séries infinitas, apêndice C, o argumento ontológico, apêndice D, argumentos transcendentais, apêndice E, determinismo, acaso e liberdade, o que mais? Apêndice F, afirmações autorefutantes, apêndice G, conhecimento não regenerado de Deus, apêndice H, Deus é linguagem bíblica, transcendência, imanência, apêndice 1, a escritura fala por si mesmo, apêndice 1 não, apêndice I, apêndice J, resenha de The Legacy of Logical Positivism, legado do positivismo lógico, apêndice K, resenha de Dallas Wright, new ensaios on religions, linguagem, novos ensaios da linguagem e da religião, olha, apêndice L, resenha de Paul Van Boren, The Edge of Language, apêndice M, então veja só quantos apêndices, né? Tá vendo? Aí termina, cara, com glossário, momentos decisivos na história da filosofia, da teologia, bibliografia anotada de textos filosóficos, bibliografia geral, crédito das imagens, índice remissivo, enquanto eu vou mostrar pra você aqui, tem um sumário, né? E colocou um esboço da obra toda, esboço analítico, né? Se o sumário mostrou, por exemplo, a filosofia e a bíblia, só o capítulo 1, só o título, esse esboço analítico, ele vai mostrar como é que ele divide esse capítulo, por que estudo a filosofia? B, filosofia, teologia e religião. C, subdivisões da linguagem, da filosofia. I, aí vem a letra C, subdivide metafísica, epistemologia, teoria do valor, relações entre as três subdivisões, entendeu? Vai pegando aí, vai parando o vídeo e você vai anotando. Aqui o capítulo 2, como é que ele divide? Cosmovisões. Só lembrando a você, quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp? Então, aqui nos comentários, tem um link do nosso WhatsApp. A partir de R$10, você vai se tornar nosso patrocinador. Entra aí na plataforma do Apoia-se, tá certo? Você se tornando nosso apoiador mensal, nosso patrono. Vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que não é grupo para debates teológicos, mas sim grupo para divulgação de lançamentos, das promoções de obras como estas. Certo? Outra coisa, já estamos chegando já lá, esse ano nós vamos bater com certeza a meta financeira que nós temos e que você vai ver lá na plataforma, entendeu? E quando nós batermos essa meta financeira, nós vamos começar a sortear livro de teologia todos os meses para os apoiadores. Embora mesmo não tendo batendo meta, ano passado tivemos sorteio. Eu senti no coração de sortear duas vezes, mesmo não tendo chegado o valor determinado. Enfim, para abençoar aqueles que têm nos patrocinado. Está vendo como é bem detalhado? Está vendo? Cada capítulo. Aqui, capítulo 9. Nietzsche, pragmatismo, fenomenologia e existencialismo. Ele divide. Friedrich Nietzsche vai falar sobre esse cara especificamente. Charles Sanders, Pierce, William James, John D. Ray, Edmund Russell, Martin Heidegger, John Paul Sartre e outros existencialistas. Abreação. Aqui, a teologia liberal do século XX. Tem que falar sobre Karl Barth, Bill Brunner, Rudolf Bultmann, crítica da forma. Isso aqui, cara, é fundamental. O teólogo que leva o estudo da teologia a sério tem que dominar isso aqui, cara. Tem que estudar sempre. Sempre, sempre. O Chile, Dietrich, Brunhofer, a nova hermenêutica, novas buscas, Hegan, Tittich, né? A palavra, a história da salvação em alemão. Ateísmo cristão, teologia secular, a declaração de Hartford. Aí ele vai abordar a teologia liberal no século XX, parte II. Yoga, Moltmann, teologia da libertação. Volfato Pannenberg, pensamento, processo, teologia aberta, teologia pós-liberal. Muitos desses teólogos são luteranos, né? Eram. Como o último, a Volfato Pannenberg. Enfim, eu separei um trecho aqui. Separei um trecho aqui na página 269. Que vai falar sobre a parte da reforma protestante. Entendeu? Eu quero ler com você um trecho. Aqui, a reforma. Página 265, pensamento da primeira modernidade. Aí vem o pedido da reforma aqui. Que os reformadores não se consideravam filósofos. Mas o que ensinaram foi de extrema relevância para a filosofia. Eles apresentaram alternativas em metafísica, epistemologia e ética. Que não haviam sido consideradas com seriedade pelas comunidades filosóficas anteriores. Tá vendo? A reforma protestante sobreveveu no final do período da Renascença. Portanto, os dois movimentos são, em parte, contemporâneos. A reforma, contudo, se direcionou em um sentido intelectual radicalmente diferente daquele dos filósofos da Renascença, que nós consideramos, e da filosofia medieval. Os reformadores não se consideravam filósofos. Mas o que ensinaram foi de extrema relevância para a filosofia. Eles apresentaram alternativas em metafísica, epistemologia e ética, que não haviam sido consideradas com seriedade pelas comunidades filosóficas anteriores. A despeito da novidade de suas propostas, eles fizeram progresso no que concerne ao velho preceito bíblico de levar todo o pensamento cativo em obediência a Cristo. Aí ele vai falar sobre Lutero. Você pode parar o vídeo aí, né, para ver detalhes do que ele fala sobre Morten Lutero. Tá vendo? Alright? Tá vendo? Pegou? Tá pegando? Ok? E aí eu quero ler o texto aqui que fala sobre Jean Calvino. Jean Calvino, 1509-1564. As ideias de Lutero se enraizaram principalmente na Alemanha e na Escandinávia. Cristãos na Suíça e na França também apreciaram sua obra. Mas a reforma nesses países assumiu uma direção diferente sobre líderes como Ulrich Zwingliu e Martin Busser. Entre eles, o mais prominente foi João Calvino, que serviu em Genebra por muitos anos como um pastor de pastores. Aqueles que seguiam Lutero de forma mais estrita foram chamados evangélicos e mais tarde luteranos. Os protestantes de braço suíço da reforma eram chamados reformados e às vezes calvinistas. Como Lutero, Calvino não se considerava um filósofo, mas sua teologia é ainda mais relevante para a filosofia. Aqui as notas embaixo. Para a filosofia do que a de Lutero. Em termos metafísicos, Calvino, como Lutero, destaca que o ser supremo é absoluto e tripessoal, muito diferente do mundo criado. A epistemologia de Calvino é um afastamento notável do pensamento medieval e renascentista e domina os capítulos iniciais de sua teologia sistemática, as institutas. É significativo que Calvino não inicia essa síntese da doutrina cristã, apresentando a doutrina de Deus, existência, atributos, trindade, como fizeram os teólogos medievais e da pós-reforma. Em vez disso, ele abre as institutas com uma descrição do conhecimento de Deus, uma ênfase epistemológica e pessoal em lugar da metafísica. Calvino não define o conhecimento de Deus como consentimento intelectual, a proposição de que Deus existe. Por certo, essa anuência é indispensável em sua visão, mas ele insiste em que o conhecimento de Deus não existe sem reverência e amor por ele. Assim, para Calvino, o caminho para conhecer a Deus não resulta de uma demonstração racional, como em Tomás de Aquino, mas o arrependimento e da fé. Calvino segue o argumento do apóstolo Paulo no primeiro capítulo da Carta aos Romanos. Todos os seres humanos possuem o conhecimento de Deus e de seus parâmetros morais a partir da revelação do mundo natural e de suas próprias consciências. Porém, suprimem esse conhecimento, adoram, façam os dedos e violam seus padrões morais, pecados dos quais são indesculpáveis. Assim, embora sua revelação natural seja suficiente para eliminar as desculpas para o pecado, não é suficiente para oferecer conhecimento da salvação. Muito interessante, né? Você pode parar aí o vídeo. Olha o que é interessante. A doutrina de Calvino do conhecimento de Deus possui, assim, três perspectivas. A perspectiva normativa, o conhecimento de Deus, é baseado na própria revelação de Deus sobre si mesmo. A perspectiva situacional, a revelação de Deus é evidente no mundo criado, bem como na Escritura, e a perspectiva existencial. Para conhecer a Deus, precisamos conhecer nós mesmos em especial. Veja que temos muitas notas. Olha, o texto em cima e as notas, as referências, né? Aqui ele vai continuar falando sobre Jean Calvin, certo? Sobre a questão dele enfatizar a questão do conhecimento de Deus. Olha, ele dedica, óbvio, né? Ele era calvinista, né? John Frame é calvinista. Obviamente, ele vai dedicar mais espaço, né, ao sistema teológico que ele segue, né? Você viu que ele dedicou um pouquinho sobre Lutero. Pouco espaço, deu mais espaço a Calvino. Protestantismo da pós-reforma, esclasticismo protestante. Cara, que obra fantástica, meu. Sensacional, olha a quantidade de notas de rodapé aqui. Os escritos de Lutero e Calvino são bastante pessoais. São respostas existenciais às crises teológicas e eclesiásticas que eles enfrentaram. A teologia da pós-reforma é mais acadêmica, detalhada e argumentativa. Aí vai para o pietismo. Sensacional, meu. Renascimento da filosofia secular. Então, ele vai trabalhar, né, juntamente a teologia e a filosofia, né? Racionalismo continental. René Descartes, filósofo aí. Então, o cara que só estudou teologia e ignora a filosofia, ele está equivocado. Ele não entende que são duas disciplinas que estão extremamente associadas, cara. Não está entendendo? Não tem como. Vamos lá só o que é interessante. Então, tem muita coisa lá. Baruch Spinoza. Então, ele vai abordar teólogos, filósofos, certo? Uma obra de peso, né? Aqui, olha. A parte de trás, aqui, olha. História da filosofia e da teologia ocidental é fruto de 45 anos de ensino de John Frame sobre temas filosóficos. Ele fala aqui no prefácio que essa obra aqui era o material que ele usa, né, dando aula de história do pensamento, né, cristão, né? Então, eu vou abordar filósofos, teólogos, né? Nenhuma outra investigação da história do pensamento ocidental oferece a mesma mistura revigorante de clareza expositiva em site crítico e sabedoria bíblica. Cumprimentada por guias de estudo, biografias, links para citações famosas de pensadores influentes, 20 apêndices e um capítulo de grossalho. Este livro que ganhou o prêmio Gold Medal e um Book Award é uma excelente escolha com manual para cursos de nível universitário e seminários de estudo pessoal. Aí temos aqui as declarações do Dick Carson, John Piper, John Frame, né, todo aqui o currículo do nosso querido John Frame e hoje ele está com 84 anos já, é um senhor já. Essa obra aqui, pessoal, é de 2015, ele lançou em 2015, então ele tinha aí 76 anos na época e a editora veio a lançar agora no final de 2023, aqui ó, 2015, John Frame, primeira edição, 2023, foi no finalzinho, né? Então é isso, acho que deu para você ter uma ideia aí, diz para mim se está no seu radar, meu nobre, história da filosofia e teologia ocidental. Pois é, você que está chegando agora no nosso canal, dê o seu like, compartilha, peço a você que dê uma olhadinha na nossa playlist, temos muita série de vídeos, série de vídeos de teologia para iniciantes, nós temos teologia pentecostal, história da filosofia cristã, uma série de vídeos totalmente gratuitos para você lá, dá uma olhadinha lá, tá certo? Deus abençoe e até a próxima!